Tá gravando? Eu acho que melhorou Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês E dessa vez o vídeo É um relato Sobre uma coisa muito especial que eu não sei o que é ver A ETEC Todos vocês alunos de ETEC Ou vocês que pretendem Entrar na ETEC Aqui no relato para vocês entenderem como que funcionam as coisas Porque não é bem assim como você acha E é triste Porém não tanto E antes de começar esse vídeo Eu quero falar para você que está pretendendo fazer ETEC Não desista com esse vídeo A ETEC é uma coisa maravilhosa, é muito legal Se você gosta desse tipo de vídeo Já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal Para ver os próximos vídeos O motivo de eu não estar gravando é exatamente o que a gente vai falar hoje A ETEC porque eles Me enchem de lição e eu não consigo mais fazer nada da vida Além de lição Bom gente, então a ETEC é uma coisa maravilhosa Falar das 3 fases da ETEC A primeira fase Assim, é a fase da cobrança A fase que você procura A fase que você não sabe o que você vai fazer na vida Está lá como eu Não sei se todos falam assim Mas se você for assim Também, legal Ai, ele faz ETEC Ele faz nada do não sei o que lá Ai, ele faz nada do não sei o que Tá, aí eu já foquei na ETEC Falei assim, hum, ETEC vai ser uma coisa legal O povo falando que é boa Que todo mundo estuda Que é bem legal Aí você já fica querendo com a sua cabeça Só tem nerd e tal Ai, tá bom Fiquei com isso na cabeça Ai, tá Ai, já comecei a estudar Tipo, um ano antes Assim, eu não estudava sempre também Outra coisa que eu queria falar da ETEC O aluno bom Você consegue fazer a prova de boa sem estudar Só que dá uma revisada antes Assim, não precisa ficar Aquela coisa tipo Nem, sabe Porque também não precisa Tem gente que não estudou E ficou na E ficou na pontuação maior que a minha Então, assim Eu estudei assim Só o básico Voltando ao vídeo Ai, tava lá eu Toda Toda expressão sosa Toda assim, né Ai, tac, 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 tac Eu nem fiz as provas de outras escolas Porque quando a minha mãe decidiu Falou Eu ia falar assim Ai, se você quiser fazer outras escolas Pode fazer também Já tinha acabado as inscrições Então, primeiro assim Você fica lá desesperado Não sabendo o que fazer Não sabendo como começa Entrando sete toda hora Pra fazer a inscrição Fica Ai, meu Deus Desesperado Não vai ser isso Meu Deus, perdi Meu Deus, me ajuda Você fica desesperado assim Mas calma Vai dar tudo certo Ai, você vai lá se entrever Ai, você pesquisa os cursos Você vê os cursos Tals, tals, tals Ai, você chega lá no curso Que você gostou Por exemplo, fotografia Ai, você vai ver o curso No outro lado da cidade Ai, não tem nenhum Curso que você quer Na escola que você gosta Você vai perguntar pras pessoas Você é comenda Pra não ver você escolher Eu quero a administração Aqui, gente Eu demorei tanto tempo Pra escolher Pra escolher a administração Pro povo falar Que eu só escolhi Porque eu não tinha opção Foi meio assim Mas eu tô gostando do curso E é isso aí Ai, você escolhe lá O curso que você quer Ai, você vai lá fazer a prova Ai, você fica todo apreensivo Será que vou passar? Será que não? Vai, vai, vai Vai, alternativa, tudo Ai, tá Ai, vamos pra segunda fase Que é a fase Que você passou Na ETEC Ai, você passa Ai, todo mundo Fica muito feliz Fica Obrigada, Deus Tem que estudar Vamos lá estudar Uhul Top, pessoal Ai, você fala Pra todos os seus amigos Pra todo mundo Todo mundo ficou orgulhoso Inclusive, quando eu passei Gente, eu me senti A pessoa mais Estudiosa no mundo A pessoa Eu me senti Tipo E, inclusive Minha escola antiga Colocou todas as pessoas Que passaram só Que passaram na ETEC Ali, a fotinha Assim Esses foram Nossas alunas Que passaram na ETEC Coloca o som aqui Também Que ele passa na ETEC Tipo assim, entendeu Aí, tudo bem, né Quando você passa na ETEC É uma coisa maravilhosa Todo mundo fica tipo Meu Deus, você é ETEC Uau, você é FAP Aí, chega No dia da ETEC Gente, eu não sei Se todas as ETEC São assim Mas a minha Os bichos, né Que são os alunos novos Do primeiro ano Eles foram um dia antes Do povo do segundo Do terceiro Pra se conhecer a escola Pra se saber Como funciona E tudo mais E a primeira impressão Tem que ser linda Plena Maravilhosa, né Então, chega todo mundo lá A primeira impressão, gente Eu realmente achei Que era todo mundo calmo Todo mundo E aí, eu cheguei lá No pátio, né Não conheci ninguém Não falei com ninguém Fiquei plena lá No meu lugar Sentado Eu estava lá sentada Todo mundo chegando Todo mundo quietinho Aí, começam a chamar Ah, marketing Contabilidade, sabe Eu já fiquei assim, né Só identificando Lá de administração Aí, eu vi todo mundo Lá de administração Falei Hum, eu vou conviver Com esse povo Dando uns três anos Triste Não vou ser comercial Por aí, fomos Fomos plenas lá Fiquei na minha cadeirinha Aí, a mulher lá da frente Que era diretora Começou a explicar Como funcionava Quando era o almoço Como era pleno Maravilhoso Como era tudo lindo Tudo tipo Como a gente ia receber Os horários Com os seus professores E até aí, estava tudo bem Porque no lanche Primeiramente, eu comi hot dog Então, eu fiquei Hum, vai ter lanche assim Todo dia Eu gostei Não E aí, tá bom Esqueci um detalhe Só tinha os primeiros anos Não faltavam os segundos E os terceiros De todos os cursos E ainda as pessoas No primeiro ano Que não tinham ido Aí, cheguei lá Na segunda-feira Quando tinha todos os cursos Aquilo, estava cheio de gente Estava, tipo, lotado Estava abaforado Gente, eu fiquei tipo Ai meu Deus O que eu estou fazendo aqui Aí, o segundo dia Já foi uma coisa meio pior Porque o lanche Já era bolacha Já era uma coisa Que não era tão legal Assim Aqui tinha um Hum, cadê a minha bituruna Que falaram que tinha bituruna Não, estou vendo a bituruna Só esse trevinho aqui Esse é o Aí, eu vi que só tinha Um tal de trevinha Que era aquele negócio Com o gosto de vômito E aí, tudo bem Eu estava lá plena Linda Até aí, estava tudo bem Estava todo mundo calmo Primeiro, segundo, terceiro Aí, eu estava conhecendo os fostros Vendo as pessoas E tudo mais Aí, do nada Eu estava lá plena As pessoas que eu tinha acabado De conhecer E aí, eu só vejo Um mundaréu Dias de descendo Rua, terceira Rua, terceira Ó, as mãos no vivo Que lindo, maluco E eu vi que não era Uma coisa tão estudiosa assim Porque o povo estava gritando Igual um secardado Com o lugar dos palavões E tal E já virou uma bagunça Aí, eu já fiquei um pouquinho assustada Eu falei Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aqui era para estar um lugar Gente, estudiosa Porém, não sou bem Ninguém estudiosa aqui Nesse povo de segundo, terceiro Eu não sou mais influência Para a minha pessoa Passou uma semana Duas Eu comecei a ver Que minha sala Não era aqueles pessoal Que eu achei Que ia ser né Não, porque eles já estavam Que chamavam a atenção Da minha sala Já na segunda semana E aí, eu já vi Aí, gente, passou um mês Dois meses, três meses É aí Esses são os meses Que a gente vai conhecendo As pessoas de outras salas De outros cursos Vai se enturmando Vai conhecendo O que tem em volta da escola E aí A hora da verdade Eu descobri que tech Não é nada daquilo que você pensa Até porque R passa Então se você só tirar R Tá tudo bem Então eu fiquei vendo Que você entra como nerd E sai como Galera do fundão Gente, não importa Se você sentar na frente Você sai como galera do fundão Porque É só assim, gente Só tem gente bagunçando Só tem gente gritando Gente, você vai ver de tudo na tech Você vai conhecer Gente que você gosta Você vai conhecer Gente que você odeia Você vai furar a fila do almoço Caso você tenha almoço Da sua tech Você vai zoar Muito com as pessoas Várias pessoas vão te chamar Para o rolê de sexta-feira Mas se você é uma pessoa Que vai pro solê Você vai pro solê de sexta-feira Você vai pra festa das escolas Que eu também não vou Porque eu sou uma pessoa culta Vai odiar durante três anos, gente Então é uma coisa maravilhosa Você descobre que não é muito comum Você pensa Porém você ama Tem horas, gente Que eu simplesmente odeio a tech Tem horas que eu simplesmente amo No começo você vai estranhar um pouco Vai achar o rio Vai querer mudar a escola Vai querer desistir De tanta carne que colocam em você E de tanta gente corrompida Que vem lá Mas, gente Depois você não consegue largar A tech É a tech, né, gente Então se você é da tech Você é bicho Verme ou veterano Se você já passou pela tech Se identificou com esse vídeo Comenta aí seu relato Deixa um like nesse vídeo Compartilha com seus amigos Que também são a tech Vocês sabem essa palavra Que eu não sei pronunciar E é isso o vídeo de hoje Espero que mesmo que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau